Facebook, já temos por cá o primeiro convidado, temos que lhe dar uma notícia, que não sei se o Sr. João, o cabeleireiro que há das galerias de Mira, ele provavelmente não estava ao corrente, mas nós lançámos um desafio há pouco aos nossos ouvintes que o primeiro que chegasse cá para abrir a garrafa teria que pagar o jantar. Olha, se puderes meter o micro à frente, exatamente, assim toda a gente... Não se preocupe que esse não morde, o que morde é aquele. Baixa só um bocadinho mais o micro, por favor, exatamente, e isto é uma brincadeira, estava a brincar, também sei que não havia... Não, não, o jantar era mesmo verdade, o microfone morder era que era a brincar, não, o Sr. João, o jantar era mesmo verdade, não é preciso ser hoje, mas fica aqui, mas fica aqui a dica que isto vai ter que um dia, isto vai ter que o pagar. Ora, o Sr. João, fala um bocadinho, o Sr. é cabeleireiro, é barbeiro, qual é a diferença entre um cabeleireiro e um barbeiro? Não cortam ambos o cabelo? Cortam, mas o cabeleireiro é um corte mais em estilo comprimento de cabelo, está a ver? O cabeleireiro, digamos que é mais para o sexo feminino. Exatamente. E o barbeiro? É mais para o masculino, para o homem. Mas hoje em dia às vezes é difícil distinguir o homem e a mulher, não é? Exatamente, é por isso que há muitos casais que até já... Ela tem o cabelo curto e ele tem o cabelo... Exatamente, é o contrário. Era aí que estava a querer chegar. E diga-me uma coisa, e barbas? Você é especialista em barbas? Não, barbas não faço. Não faço? Pois eu já reparei que não tenho. Cabeleiro, homens. Cabeleireiro só homens. Não é barbeiro. E a tendência dos homens é o quê? Hoje em dia, não vamos recuar, mas na altura que estamos, em 2018, o que é que se usa? Cabelo grande ou cabelo curto? Curto. Tipo o meu, assim... Sim, 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 muito pouco curto, sim. Dá menos trabalho? Menos trabalho. Ah, depende. Mas se calhar para si também é melhor. Para si você ganha mais dinheiro e é mais rápido, dá menos trabalho. Pode dar uns desenhozinhos e coisas do género. Dá mais trabalho cortar um assim curtinho ou fazer assim um corte mais elaborado? Curto é mais fácil, claro, é evidente. Mas se calhar como profissional não tem a mesma... Em termos de... Assim e tal, não anda ali com a tesoura às voltas e tal. É mais prática, é mais fácil, não tem tanta... E é uma coisa, alguma vez cortou alguma orelha? Sim, uma vez trinquei uma orelha a um... Trincou ou cortou? Trinquei, trinquei, sim, sim, sim. Mas trincou o quê? Estava zangado com ele? Não, era aquelas tesouras que têm aquela parte final... Ah, já sei como é. Que tem um... apanha no cabo... E você trinqueou-lhe a orelha? Exatamente. E qual é que foi a reação do seu cliente? Já me cortaste, já me cortaste. Trinquei, trinquei. Hoje as tesouras são diferentes, não tem esse... Não tem esse... E diga uma coisa, depois há um promenor que é pegar na... Na navalha. Na navalha e vir a parar o cachaço, digamos assim, e a parte das orelhas. Já deu assim algumas vezes uma facada em alguém, não? Não, nunca dei, nunca dei. Mas às vezes tinha vontade de dar alguns. Só teve a vontade. Só teve a vontade de dar a facada? Sim, sim. Sim, senhor. Então quer dizer, você com quantos anos sem de profissão? Eu comecei com 14, tenho 68. Não, pensei que você tinha 32, mas afinal... Não, não, mas já fiz 32 há muito tempo. Já fiz 33 há muito tempo. 60, isso há muitos anos, não é? E trabalhou sempre sua conta? Sempre a minha conta. Sempre a Emira? Não. Eu tive um estrangeiro também 20 anos. E nesse tempo não estive como cabareiro. Estive como... Como padreiro, digamos assim. Como padreiro, sim. Exatamente. E então quando regressou a... E quando eu recebi, tornei, eu comecei a trabalhar a minha conta com 14 anos. Com 14 anos? Sim. Depois, trabalhei até hoje 23, como cabareiro depois, fui para a França. Entretanto, fiz 4 anos de serviço militar, na Marinha, e depois de dia é que eu fui para a França. Diga-me uma coisa, e como é que está o mercado? Os homens irem a corta o cabelo ou nem... Está bom, está bom. Está, está bom. Está bom. Você trabalha sozinho, não tem funcionário? Só, só. Já tive, já não tenho, não tenho. Já quantos funcionários é que chegou a ter? Digamos, no auge do seu negócio? Dois. Era cabareiro, homens e senhoras. E senhoras. E sempre a trabalhar? Sempre a trabalhar, sim. Quantas pessoas atendia por dia? Tem noção na altura em que se trabalhava? Na altura, com mulheres e com homens, uns 15 para mais ou menos. É muita gente, não é? Sim. Era para se dar muita tesoura, não é? Claro. E calos? E ouvi dizer que se ganhasse um calo característico hoje? Claro que tenho, claro que tenho. Tenho um calo aqui neste dedo, aqui. Tenho um calo aqui neste dedo, assim, também. Pois é. Uma mala tesoura, tac, 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 faz o seu... Pois é. Você já corta a falar para o lado, não? Sim. Não fuma? Corta-me. Não fuma? Não, não fuma. Nunca fumou? Nunca fumei. Senão era capaz de estar com o cigarro no canto da boca e cortar o cabelo. Exatamente, é verdade. Toda vez, Jorge. Não se pode fumar em cintos privados. Mas diga-me lá, mas só deu mesmo uma vez uma ferradela numa orelha? Sim, só uma vez, sério. Só? Sério, sério, sério. Agora, às vezes, pequenos coisinhos, às vezes acontece, mas isso é uma coisa... E assim, eu vou falar em português, nunca deu vontade de dar, assim, um cachaço num cliente? Não, nunca dei, não. Nunca pinhou, assim, um cliente, assim, muito, muito... Você está a fazer o trabalho, a cortar o cabelo, ele sempre não está bem, não está bem? Alguns são chatos, sim. Mas ainda aparecem desses? Aparece. Não, mas pagam, é normal que exijam. E você diz assim, mais paz que era você. Olha, mais um bocadinho, você pimba, mais 30 centímetros. Claro. É assim mesmo, pronto. Ó, Jorge, e já viste que já é de confiança. Você pode ir ali ao... Como é que se chama o seu cabeleireiro aqui? JTM. Salão JTM. Podes ir ao Salão JTM, que é de confiança. Exato.